E aí pessoal, beleza? Aqui no Toyota Yaris, olha só a neblina que tá 7 e 8 da manhã Aquela luzinha amarela lá, lá no canto, é a luz, e a luz de baixo ali né, é a luz de posição de neblina traseira Tu liga ela por aqui ó, deixa eu tentar ultrapassar daqui no... Isso eu não gostei no Yaris, que ele não tem a opção de três toques, tu só encosta de leve e ele dá os três toques Em vez de deixar o sistema totalmente ligado né, eu vou ver se eu consigo trocar isso aqui Colocar um módulo, alguma coisa, pra ver como é que funciona, pra tirar de um outro carro aí E, vamos lá Pra ligar, ó, ele tá ligado aqui na posição, até eu vou ligar o flash aqui ó Tô dirigindo aqui com o flash Aqui, se eu botar ele pra baixo, agora desliga né, o milha Então eu quero averiguar aqui, ó, se eu desligar aqui Daí ele desliga lá ó, se eu desligar todo ele pra baixo, desliga o... Ó, agora eu liguei de novo A milha traseira Então quer dizer, se eu desligar tudo no off, né, embaixo, desliga a milha traseira e a milha dianteira, né Porém, só vai funcionar a milha traseira se tiver ligada a milha dianteira Show de bola Bastante neblina Bastante neblina Tem hoje um acidente na BR-116 Então a própria rádio gaúcha aqui tá... Deixa eu ver aqui É, 7 graus ali E aí eles disseram que é pra pegar aqui a 448, né Porque tá esse detalhe aí, né De... Do acidente na BR-116 E aqui pra mostrar pra vocês aí esse detalhamento aí da milha traseira, né De neblina Do Toyota Yaris Lembrando que a versão 18, 19, 19, 19, ou 19, 20, ou 20, 20 O XLS ainda veio de fábrica com aquela milha, né E aí a versão 20, 21 e o 21, 21 já perdeu a milha traseira Porém o 20, 21 e o 21, 21 Eles vêm de fábrica com o DRL ligado O DRL já a luz de posição dianteira já Que antes era só acessório Custava aí na casa dos 2 mil, 1.600 reais pra instalar na concessionária Então agora já vem na versão XLS, né Eu não sei se vem nos demais Que são a versão XS e a XL Não sei se vem o DRL já de fábrica agora No 20, 21 e no 21, 21 Então Eles tiraram alguma coisa E colocaram outra Só que tem um porém Nessas versões agora mais novas Que perderam a luz de neblina traseira Agora ficou bem densa a neblina Não tem mais nem essa opção aqui de girar pra cima Aqui tem essa molinha que volta, né Tu gira e liga a luz Aquela luzinha amarela ali De neblina Não tem nem essa opção, né Daí tu tem que comprar um kit Novo, né Então quer dizer que a versão 18, 19, 20 São mais completas Que são os anos iniciais Aí são mais completos que o 20, 21 e o 21, 21 Então pra vocês verem, né Que o carro mais antigo é mais completo que o mais novo, né Tanto que a versão Fica a dica aí pra vocês Tanto que as versões de entrada do Yaris Quando lançou ali em 2018 Acho que foi no meio de 2018 A versão 18, 19 e a 19, 19 Elas tem a versão de entrada Acho que tem até o milha Dianteiro Tem até a capa cinza em cima do motor Com o símbolo Toyota e tudo mais E aí depois foram fazendo cortes de custo Colocaram, tiraram a Colocaram acho que roda de ferro Na versão de entrada Com calota Tiraram a capa prateada em cima do motor E... Nossa, agora tá embaçando aqui Que eu vou ter que ligar o ar-condicionado Quente com o ar-condicionado no automático É muito estranho Ele embaça muito Ele não tem total vedação do ar Que tá vindo de fora, cara É muito estranho Essa questão do Yaris, né E aí Foram tirando isso Tiraram os milhas dianteiro Colocaram só ali Um aplique preto E foram capando Esses três itens aí Pelo menos caparam Na versão de entrada Do Toyota Yaris, né Pra vocês verem Que as montadoras Elas lançam Um carro cheio de coisa Daí depois Quando começa a subir O dólar subiu Tudo foi subindo 2018, claro Não tinha pandemia 2019 ainda não tinha pandemia Então eles nem sabiam que Então daí depois Foram capando mais ainda Quando entrou a pandemia Não sei o que que eles tiraram Aí em 2019 2020 Que foi a época da pandemia Não sei o que que eles tiraram Só sei que daí Na versão XLS Tiraram Então essa milha traseira Deixaram os DRLs dianteiros Como já De fábrica, né E Bom, agora tá Molhado o vidro Por fora Agora já não é embaçado Por dentro O que que mais Então é isso, pessoal Espero que tenham gostado Aí curte, compartilha Comenta, se inscreve no canal Não deixe de compartilhar Nas redes sociais Aí Dê um like Compartilha aí Nos grupos do WhatsApp Também o vídeo É interessante Sempre tem as dicas Aí E Só usem Só usem A milha traseira De neblina Quando tiver neblina Ou quando tiver Numa chuva assim Ó Muito forte Cara Mas muito forte mesmo Tá Não usem Dela no No dia a dia Normal Sem neblina Ou quando for Uma neblinazinha Quase nada Bem fraquinha Não usem Porque Ela é forte Ela é tão forte Quanto a luz do freio Então ela ofusca Quem vem atrás Seria quase que nem Um farol alto Só que Voltado pro motorista Que tá vindo lá atrás Então Não usem O próprio Lei Legislação de trânsito Não Não Diz que dá multa Não pode Tem que ser só Em período de neblina Então essa história Que eu tô dizendo Também de chuva Bem forte Torrencial Eu também tô Dizendo Então não consta Na parte aí Do regime O cara com a luz De neblina ligada Então usem Só na neblina Esquecem a parte Da chuva Tranquilo? Feito? Vou mostrar um pouquinho Aqui Viarizão Gosto essa parte Essa curva Os olhinhos puxados Muito bem acabada A parte do XLS Muito show mesmo Só mudar aqui Tem que segurar Pra dar três toquinhos Isso eu já vou resolver Eu vou conversar Hoje Com o cara Da eletrônica Lá de carros Lá Que eu quero fazer Um monte de coisinhas No Azira Não De novo o Azira No Yaris Beleza? Valeu De novo o Azira